Então, gente, vim aqui mostrar pra vocês, ó, como que ficou, né, depois que o espelho saiu daqui. E olha só, nunca que eu ia conseguir tirar o espelho sem quebrar. Olha só pra vocês verem, gente, como que tá o azulejo. Tem nem um ano, gente, que eu mudei pra cá. Não, tem um ano sim, mas ele não tem um ano que ele tava pregado aqui não, certo? Olha só, isso aqui foi cola, a cola, a tal da cola silicone, danificou até o azulejo, gente, ó. Isso aqui, ó, aqui tem um pouco de silicone aqui, mas isso aqui, olha só pra vocês verem, ó. Danificou o silicone, vocês acreditam? Danificou o azulejo aqui, cheio de buraquinho ficou. Olha só como é que ficou aqui, ó. Ó, viu? Nunca que eu ia conseguir tirar o espelho, né, gente? O espelho não ia sair daqui nunca sem quebrar desse jeito. Se danificou até o azulejo aqui, quando que eu ia conseguir tirar ele? Nunca, e foi o que aconteceu, né? Aí ele quebrou, e depois eu terminei de quebrar ele, certo? Depois eu compro um pra cá. Aí eu compro um até maior também, eu acho, sei lá o que eu vou fazer aqui. Aí o encanador já veio aqui também, e já passou tudo o orçamento. E na segunda-feira amanhã, não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas na segunda-feira cedo eu já vou ir atrás de fazer tudo isso. Pra poder dar um jeito aqui no encanamento. Que não dá pra ficar desse jeito, não. Mas eu fiquei chocado, gente. O espelho tava grudado com o... O silicone? Do silicone ter feito isso, que coisa, hein? Choquei! Aqui agora, gente, ó. Tô fazendo meu franguinho aqui. Durante a semana eu não tô tendo tempo de fazer nem meu frango, gente. E aqui uma saladinha de chuchu. Pra eu tá jantando, que essa aqui vai ser minha jantinha. Saladinha de chuchu. Com o meu franguinho grelhado. Tô aqui, gente, na rua. Tô atrás dos materiais pra consertar lá em casa, onde o cano furou, né? Tô aqui na rua. Tô indo atrás. Bora que bora que bora, sem reclamar, né, gente? Acabei de chegar aqui em casa, gente. Sujei tudo aqui, minha camisa, ó. Vixe Maria. Consegui trazer as coisas de moto mesmo. Mas, enfim, deu pra comprar tudo aqui. Os materiais que eu tava precisando aqui pra casa. Pra poder tá consertando. Olha só. E vou trocar ali a cerâmica. Gostei dessa. E eu sou invocadinho, gente. Nesses assim, ó. Desse jeitinho. Aí aproveitei agora já pra trocar. Pra tá colocando ali. Essa daqui, ó. É uma massa de cimento, gente. Que já vem pronto. E eu achei que num lugar da minha cidade. Que chama Joelinho. Aqui dentro tem uma luva, ó. Pra poder tá consertando ali o cano. A luva custou 12 reais e 21 centavos. Isso aqui é 25. E a argamassa aqui é 5 reais. 5 reais custou essa argamassa, gente. E esse aqui custou... Deixa eu ver. Essa massa pronta aqui pra cimento, gente. Eu comprei lá no Joelinho. Custou 13 reais, ó. 13 reais. Certo? E essas cerâmicas aqui, ó. Eu comprei um metro dessa cerâmica. Custou 16 reais, gente. Ai, ai. E o rapaz tá vindo aqui. Agora pra tá... Vendo como é que ele vai fazer. Pra consertar aqui. Isso aqui. Ai, oba. E agora eu vou aproveitar. Eu vou colocar até um detalhe aqui no meu banheiro. Viu, gente? A coisa ruim se transforma numa coisa boa. Tudo que acontece na vida de ruim. Na vida da gente. É pra ser... De ruim é pra ser de ruim. Às vezes acontece uma coisa ruim. Mas é pra melhorar a vida da gente. E é isso. Agora com uma dificuldade minha, né? Eu vou deixar o banheiro do jeitinho que eu queria. Tô bem feliz agora. Ai, eu trouxe minha plantinha pra cá também, ó. Que eu fiquei com dó dela ali de fora. Ai, eu coloquei ela aí dentro. Que ela não tava aguentando bastante ali de fora, não. Essa ráfia. Curta esse vídeo, gente! Ai, eu vim aqui agora, gente. Pra eu explicar uma coisinha pra vocês. Que eu estava lendo aí nos comentários. E como vocês sabem que eu gosto de ser uma pessoa super transparente. Deixa eu falar uma coisa aí pra vocês, gente. Que eu acho que vocês não associaram ou entenderam direito, gente. Tinha muita gente aí de vocês falando que eu vou passar fome. Que não sei o quê. Não sei o quê. Sei que lá, sei que lá. E algumas de vocês até me desejando assim que eu passe fome. Ai, você vai passar fome desse jeito se você continuar desse jeito. Você vai passar fome, não sei o quê lá, não sei o quê lá. Gente, eu já passei fome na minha vida. Inclusive, eu sou uma pessoa que já fui bastante ajudado, certo? Mas, graças a Deus. Eu conto muito com a ajuda de Deus. Que isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que luta. Eu sou uma pessoa que trabalho. Sempre foi assim, certo? Por mais que eu queira viver de YouTube, gente, isso aqui não é da onde eu tiro renda pra tá me sustentando, entendeu? Nos últimos meses eu até tiro um dinheirinho daqui, mas não é nada assim, nada alarmante, nada que dê. Vou falar assim, nossa, e tô fazendo isso com dinheiro de YouTube. Não. Não é com dinheiro de YouTube, tá, gente? Fiquei assim, chocado. Pasmo de gente querendo, desejando o meu mal. Sendo que eu nunca liguei a câmera pra desejar o mal pra ninguém, entendeu, gente? O que eu falo aqui é opinião. Eu expresso minhas opiniões. Eu tenho um canal de entretenimento pra entreter as pessoas. E eu fiquei ainda mais chocado com o fato que esses comentários de gente desejando o meu mal, desejando que eu passe fome ou desejando alguma coisa assim, tinha mais gente curtindo esse comentário, sabe assim? A pessoa comentou isso e tinha mais gente curtindo, que significa que tava concordando com o que essa pessoa estava falando. Bom, gente, eu já disse aí pra vocês inúmeras, milhares, centenas de vezes que vocês não são obrigados a continuar aqui nesse canal, certo? Porque eu falo mesmo sobre diversos assuntos, determinados assuntos. Eu não tenho filtro, não tenho filtro mesmo. Gosto de ser sincero em tudo que eu falo, certo? E não, por mais que vocês achem que eu estou desejando o mal de alguém, nunca liguei a câmera pra desejar o mal de ninguém, até porque o que você deseja pros outros volta pra você mesmo, certo? E eu conheço muita gente que deseja o mal pros outros e que hoje em dia tá pagando e sem perceber, porque não percebe que essa pessoa é muito ruim e fica querendo o mal dos outros, desejando o mal dos outros, certo? Então, é isso. Com isso tudo, né, eu tenho uma noção mais ou menos, assim, básica de quem são essas pessoas que estão me assistindo dessa vez, né? Por ver gente desejando que eu passe fome, gente desejando que eu não tenha sucesso, gente desejando um monte de coisa ruim pra mim. Fiquei, fiquei chocado, mas assim, fiquei um dia assim chocado e no outro dia eu já estou bem novamente, certo? Não vou deixar isso me afetar, não vou deixar esse tipo de coisa me afetar e para o seu, para a sua infelicidade, eu não vou passar fome, porque se precisar, eu vou pra rua até catar latinha, serviço é o que não me falta, eu nunca fui uma pessoa de ficar rejeitando serviço, se você pensa aí do outro lado que eu fico fazendo isso, você está totalmente errado. Fora disso também, vocês não veem aqui na internet, eu com muitas amizades, mas eu sou uma pessoa que conheço bastante gente, tenho bastante gente, assim, que me apoia fora das câmeras, que nem gosta de aparecer aí, sou uma pessoa bem relacionada, conheço bastante gente, que se eu chegar a ter, assim, algum tipo de necessidade, que vai me ajudar, que são amigos de verdade, que eu tenho certeza que eu posso contar com esses amigos, certo? E se eu também chegar a passar fome, assim, algum dia, pelo menos com isso eu vou estar emagrecendo ainda mais, né? E será que você aí que está desejando isso, desejando que eu passe fome, desejando que eu isso, que eu aquilo, será que você, pelo menos, é magra? Para você vir aqui falar um tipo de coisa desse? Olha só, minha querida, eu acho que está faltando, minha querida e meu querido, porque tinha até homem aí falando isso para mim, acho que está faltando um pouco mais de amor no coração de vocês, tem gente que se diz evangélico, mas que faz de tudo menos amar o próximo, tem gente que se diz que é evangélico, mas faz de tudo, inclusive até criticar o próximo, certo? E também tinha gente comentando que eu sou... Minha mãe tem vergonha de mim, gente, minha mãe não tem vergonha de mim, certo? Conto tudo para minha mãe, tudo que acontece comigo, conto para minha mãe, meus casos sexuais, conto para minha mãe, conto tudo para minha mãe, certo? Eu sou a pessoa mais transparente que você vai conhecer na face da Terra. Então, talvez, seja difícil para você ir do outro lado, lidar com a minha verdade, lidar com a minha transparência, por quê? Porque você é acostumado com mentira e eu não conto mentiras, entendeu? Então, talvez, essa que seja a dificuldade maior aí para vocês, certo, gente? E deixa eu só terminar de esclarecer aqui uma coisa, gente, por mais que meu pai tenha me colocado para fora de casa quando eu tinha 18 anos, hoje em dia eu tenho 28 anos, com quase 29 anos, minha família, gente, a gente não é pobre, minha família não é pobre, tá? Eu não estou aqui me vangloriando, falando aqui para vocês que isso nunca vai acontecer comigo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Gente, minha família tem um sítio, como vocês já devem ter percebido aí nos meus vídeos, minha família tem um sítio, meu pai tem um bar, lá no terreno da casa da minha mãe são duas casas, meu pai já é aposentado também, minha mãe tem o dinheirinho dela, certo? Eu tenho meu irmão também, que me ajuda aqui, inclusive, meu irmão que me ajudou esses dias aqui em casa, certo? E eu tenho duas mãos, eu tenho dois pés, que se eu passar fome, eu vou atrás, em busca de estar tentando reverter essa situação, porque se eu ver que eu vou passar fome, eu vou trabalhar, gente, mas isso não vai acontecer comigo, tá bom? Então, eu não sou mendigo, tá? Não sou mendigo, não sou alguém que fica aqui pedindo as coisas para os outros, inclusive, eu nem gosto de ficar pedindo nada para os outros, tanto é que aqui de internet eu não ganhei praticamente nada, por quê? Porque eu não quero mesmo, certo? Eu tenho apoio aqui, parceria do Cristiano e Speednet, se vocês precisarem de mais informações aí sobre internet Wi-Fi, tem aqui no box de informações, na descrição do vídeo, mais informações da internet Wi-Fi do Cristiano, certo, gente? que graças a Deus, tudo que você me deseja, tudo que vocês aí do outro lado me desejam, eu desejo em dobro para vocês, certo? Talvez o jeito de eu passar informações aí para vocês do outro lado, às vezes, não é bem interpretada pela maioria de vocês, mas é o meu jeito de passar a informação para frente. Se eu precisar de trabalhar assim, trabalhar mais, eu vou trabalhar, e quero falar só uma outra coisa aí para vocês, gente, as coisas na minha vida já estão se encaminhando, e estão bem encaminhadas, esse ano eu tenho bastante projeto, bastante projeto diferente aqui do YouTube, certo? Nesse serviço que eu estou, já estou quase me livrando da dívida que eu entrei lá, para eu estar pagando a dívida que eu fiz lá com eles, né, gente? E que graças a Deus, eu vou continuar lá, tá? Porque lá eu ganho mais, eu não sei como que eu vou fazer para conseguir manter esse canal aqui, assim, com esse tanto de vídeo, tá? Mas eu vou continuar lá nesse lugar onde eu estou trabalhando, ok, gente? porque lá eu ganho mais e vou conseguir conquistar mais coisas na minha vida, trabalhando dignamente, honestamente, como eu sempre fiz, e como eu levei tudo na minha vida aqui até hoje. Tudo que você me desejou e de ruim, essas pessoas, tudo que me desejaram e de ruim, eu desejo coisas boas para vocês. Inclusive, eu desejo para quem fala muito aí de Deus, para que você tenha mais Deus no seu coração, em vez de você ficar desejando mal das outras pessoas, certo? Para quem acha aí que também eu sou um nojento, porque hoje em dia eu vejo muita gente falando aí que eu sou um nojento, não. Eu sou a pessoa mais limpa, que você também vai ver aqui na face da terra. Sou relativamente pobre, mas eu sou limpinho. Será que você que fica falando isso dos outros aí, você é tão limpinho? Às vezes, tem muita gente aqui na internet falando dos outros, quando não é nada daquilo que está falando, certo? E eu sou tudo o que eu falo aqui nesses vídeos, entendeu, gente? Então é isso. Eu sou uma pessoa real, eu sou uma pessoa verdadeira, e eu sou uma pessoa transparente, que vai em busca sempre de conquistar todos os meus objetivos, certo, gente? Então eu espero que vocês estejam entendidos aí. Não precisam aí, gente, de ficar preocupado comigo, porque eu não vou passar fome. E se eu chegar nesse momento extremo aí de passar fome, eu vou até, gente, catar latinha na rua para eu vender, para eu conseguir juntar um dinheiro com latinha. Eu faço, gente, qualquer coisa, mas eu não vou passar fome, certo? E para você também, que comentou isso aí, essas pessoas que comentaram isso aí, desse outro lado aí da câmera, falando que eu vou passar fome, que eu vou me definhar aqui, não, gente, não vou. Sabe por quê? Porque tem vocês para me assistir, certo? Você falando mal, ou você falando bem, vai ter você para assistir. Com isso, vai gerar renda para mim, e eu vou poder estar continuando vindo aqui, sem passar nenhum tipo de fome. E se eu passar fome, ainda bem que a gente emagrece até passando fome, entendeu, gente? A gente é bom que até emagrece, certo? Então, se você que está comentando aí do outro lado, me desejando que eu vou passar fome, que você quer continuar aqui me assistindo, querida, saiba que você não vai conseguir, tá, meu amor? Você não vai conseguir, porque você me assiste, você me assistindo, tem anúncio. Entrando anúncio, por mais que você não assista o anúncio, se o seu anúncio for fazer só aqui na tela, assim, eu já vou estar ganhando com esse anúncio. Certo? E vou estar ganhando em cima de quem? De você, que está aí me assistindo, e que está vindo aqui comentar baboseira, barbaridade, desejando o meu mal, mas, sem querer, já me ajudando. Ai, 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 tem gente aqui que é tão bobinha, né, que acha assim, ah, eu vou comentar isso na vida da pessoa, ai, gente, ai, se vocês soubessem, gente, o tanto que é difícil, assim, lidar com algumas coisas, assim, o tanto que é, que eu dou risada às vezes, lendo os comentários de vocês. Enfim, gente, então é isso. Fica tranquila, para quem torce aí por mim, de verdade, tá, que eu não vou passar fome, isso não vai acontecer comigo, e se eu chegar nesses extremos, vocês podem ter certeza, que eu tenho dois braços e duas pernas, para estar indo atrás disso, e reverter toda essa situação. Beijo, gente, fiquem com Deus, até meu próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho